Meu Jovem e Raimundo Na chave de Meu Jovem e Raimundo, Enio e Edicardo Na chave de Meu Jovem e Raimundo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Max, vai continuar a chave aqui, vai continuar a chave, essa aqui, ela de glória. O Max, vai continuar a chave, vai continuar a chave, vai continuar a chave. O Max, vai continuar a chave, vai continuar a chave. O Max, 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 vai continuar a chave. Fala aí, né? Fala aí, né? Fala aí, né? Galeiro. Gói de androide. Coitado. Fala aí, né? Fala aí, né? Fala aí, né? Fala aí, né? Já ganhou? Já ganhou? Fala aí. Fala aí, né? Fala aí, né? Fala aí, né? A gente bota naquela mesa. Não cabe aí, não cabe aí. Fala aqui. Fala aí, é. Fala aí, é. Fala aí. Fala aí, né? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Obrigado. 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 René, René, você se arriscou a correr. Chamar a estrela pra matar alguma coisa aí, você tá doido. Vem que é da daí. Vem que é da lei, você chega a crescer. Não, não se arriscou a correr. Eu quero chegar a isso aí, o doido. É, é, é. É, é, é. Quer de barará, vamos dar uma coisa? Tá com a coisa? Tá com a água? Corre! É! Ô! Ô, Marcos! É aqui, os dois alertas? Ah, é. É, é, é. O abalto começou logo aí, ó. Já, o caralho, já veio aí, vocês. Já vai começar, quando eu chegar em casa, em outra hora. Tá com a água. Tá com a água. Tá com a água. Já vai começar, quando eu chegar em casa, em outra hora. Tá com a água. 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 Obrigado. 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 Não sei o que é. É. Esqueciou cá. Vai. 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 Essa é a mesa aí. É. Foi jovem que eu puse. Ei. Vamos lá. Alex é o que? Alex é o que? Não. É Alex é o que deu. É o que deu. É o que deu. É o que deu. Olha o que tá aqui. É tu! Aqui, a pessoa é eu e o Jair. É hoje, né? Já tá aí? Pode abrir o Jair aí. Ó! Egozaimashki! Tá aí, ó! Pô, pô, pô. Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! 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 Obrigado. 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 E aí, Davi? 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?